Música Durante muito tempo toda a gente se questionou onde é que era a festa Where's the Party by Carlsberg? Hoje no Main é o início de uma tour pelos clubes de Portugal que vai terminar no heliporto da Marina de Cascais num sunset com o DJ Eric Murilo Em todas as festas vais poder ganhar convites para esse grande sunset E a grande questão é, como é que afinal as pessoas sabem onde é que é a festa? Claramente porque recebi um mail e várias mensagens a dizer, é no Main Na verdade eu tenho uma guia secreta, mas não posso revelar minhas fontes, não é? Já pensaste que tipo de roupa é que se leva a uma festa num heliporto? Claro que sim, tem que ser uma coisa muito, um casual chique quando seres fluidos, uma coisa muito, muito verão, já a chamar o bom tempo Espero que essa hora não aterrem muitos helicópteros Espero vir lá aviões, mas não helicópteros Não pensei, até porque normalmente eu abro o armário e com certeza aquilo que me dizem mais ou menos o que é que vai ser a festa depois escolho, não sou muito de pensar nisso, das alimentares Não sei se tiver calor, em princípio se calhar calções, canga, tranquilo, vestido tranquilo Provavelmente um vestido giro, não sei Assim, é um sunset, o espírito da marca realmente é transmitir um à vontade transmitir um espírito de varão, tranquilo Por isso nós aconselhamos as pessoas a irem completamente descontraídas Podem ir de calções, podem ir... A ideia realmente é passarem ali um bom momento, uma boa tarde e desfrutarem de uma grande, grande festa Hoje está a ser super divertida Pode ouvir imenso Barulho de imensas pessoas giras Então é da Karl Zweig Está uma noite ótima e vai ser brutal Isto é MEGA! ISSO ESE